Sente o grave do mega batidão que eu te cheiro Alô, poderia falar com o T-Max? Tudo tranquilo, a data tá fora do normal Pega a visão, eu sou o Felipe Original O mano original já falou que não quer mulher se o meta no baile Então mulher, ó! Amiga, assobe, amiga, assobe Pal de vagabundo tu não pode ter ciúme Amiga, assobe, amiga, assobe Pal de vagabundo tu não pode ter ciúme Amiga, assobe, amiga, assobe Pal de vagabundo tu não pode ter ciúme Posi na restância Só papo de bota-bota, jô só carçoca na tua tereca Notinha da piranha, hoje você vai ficar malucona Vai, vai, que cara sapada Hoje você vai tomar o gua e merece, vai, vai Só te lêpe, te lêpe, te lêpe, te lêpe, te lêpe Papo na cara, puxando de cabine, botada com radavem dançar a piriguia Tudo tranquilo, a data fora do normal Pega bisão, eu sou o Felipe original O D-Falco de Max